de outubro de dois mil e vinte. Como de costume, vamos iniciar redando a oração do pai nosso. Vamos agora para a presença dos senhores vereadores. Presença dos senhores vereadores, doutor Luiz e o Saulo Breves Baira, David Barbosa Nogueira, Fabiane Vasconcelos, Marcelo de San Isabel, Marcos da Silva Marques, Michele Vieira Cabral, Paulo Celso Alves Pena, Salsim do Bar, Pedro Paulo Magalhães Graça, Rafael de Oliveira Tavares, Pedro Paulo Magalhães Graça, professor Rafael de Oliveira Tavares, Saulo de Taz Pereira Corrêa da Silva e Silvio Rogério Portada Graça, Silvio Graça. Presente. Vamos agora botar em votação a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia treze do dez de dois mil e vinte e aprovação da mesma. Ninguém se opondo, aprovada a dispensa da leitura. Que se faça constar em ata a presença do vereador Marcos da Silva, Marcos Marquinhos da Saúde. Vamos agora para o uso da tribuna pelo diretor executivo do breve valença, senhor Juarez de Souza Gomes. Se faça a vontade, senhor Juarez. dez minutos para a explanação inicial e pós isso, os vereadores que queiram se inscrever para perguntas e esclarecimentos, fiquem à vontade. se faça constar em ata a presença do vereador Saulo de Tarso Pereira, Correia da Silva, Saulo Correia. Tchau. 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 Se faça constanhada a presença do vereador professor Rafael. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, cumprimentando vossa excelência, eu cumprimento os demais vereadores e para mim é um motivo de muita alegria retornar a esta casa, não só na condição de diretor executivo de uma autarquia da Prefeitura Municipal de Valença, mas pelo fato de um dia ter feito parte da diretoria dessa igreja casa. Obrigado. Que vai dar toda uma conotação diferenciada a todos os RPPS do Brasil. Tenho por mim que ao longo desses anos todos os prefeitos que passaram, uns tiveram mais dificuldades, outros menos. No ano de 2020, a situação se complicou de uma tal maneira pelo fato de ter uma reforma da Previdência que veio numa hora errada, segundo os mais entendidos, acompanhada de uma pandemia que complicou ainda mais o Brasil. Não só o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Com isso, foram implantadas algumas decisões no Ministério da Economia e que com o passar do tempo elas foram se renovando e sendo cada vez mais prolongadas. Tem como exemplo a alíquota que era do servidor, que seria de 11 passaria para 14 e o prazo seria a partir de março de 2020, depois esticou-se até setembro e de setembro agora passou para dezembro. E já há o entendimento de um grande número de RPPS, que isso daí só entrará em vigor efetivamente a partir de 1º de janeiro de 2021. Por que tudo isso? Vários, vários conselhos de previdência se reuniram e chegaram à conclusão que ficou muito tumultuado para os RPPS tomarem essa decisão de aumentar não só a alíquota do servidor, que é a alíquota laboral, mas a patronal também. Isso daí dependia de uma avaliação atuarial que iria sinalizar para quanto seria de fato essas alíquotas e efetivamente qual seria o endividamento do RPPS. Com base nesses documentos que eu passei para vocês, foi também no sentido de dar uma explicação do que vai ocorrer daqui para frente nos RPPS no Brasil inteiro. O indicador de situação previdenciária, ele trata o item com três dimensões aqui, que são básicas, de grandes grupos, que é conformidade, equilíbrio e transparência. Dentro disso daí, as exigências são diversas e como agravante, o Ministério da Previdência contratou, aliás, o Ministério da Economia, contratou três certificadoras, duas em São Paulo e uma em Goiás, que vai avaliar a situação de todos os RPPS no Brasil inteiro para dar a sua certificação. E o Progestão seria um Progestão de nível 1, que também tem um grupo muito grande de divisão para poder orientar os RPPS. A gente vai ter uma dificuldade muito grande, haja vista, vou citar um exemplo aqui da Câmara, nós temos um Conselho Municipal de Previdência, cujo prazo dele se encerra agora em dezembro e não pode mais ser reconduzido. Nós vamos ter que eleger um Conselho Municipal de Previdência e, pelo dito por alguns servidores aqui desta Casa, não tem nenhum servidor efetivo que queira participar desse Conselho Municipal de Previdência. Sendo a Câmara Municipal uma patrocinadora do RPPS, tem que ter um membro presente para acompanhar o Conselho Municipal de Previdência. E não só isso, com a implantação do Indicador de Situação Previdenciária e o Progestão, nós vamos ter que ter três conselhos, o Conselho Deliberativo, o Comitê de Investimento e também um Conselho Fiscal. Hoje, pela nossa legislação, o RPPS e o Prêmio Valença só tem o Conselho Deliberativo e um Comitê de Investimento que funciona, sim, precariamente. Então, eu queria, me coloco à disposição dos senhores aí para qualquer pergunta que vocês julgarem necessária e oportuna. E aquilo que, de pronto, eu não tiver como responder, eu vou pesquisar e, com certeza, trarei a informação para vocês. Eu me coloco, então, à disposição dos senhores. Muito bem, senhor diretor. Vou seguir aqui a ordem. Vereador Marquinho, eu cometi um erro, você é o penúltimo, tá, vereador? Eu cometi um erro na semana passada. Mas, se os vereadores não se importarem, o vereador Marquinho, por ter sido o autor, eu gostaria, como há de referendo, de passar a palavra para o vereador Marquinho e, depois, vereador Celcinho, Pedro, eu, Silvio, doutor Saulo, David, Fabiane, Fabio Antônio, Marcelo e Michele. Então, vereador Marquinho, o senhor tem, regimentalmente, como eu quebrei o regimento para dar ao senhor, então, eu peço que o senhor tire os três minutos de forma regimental, tá bom? Vamos... Muito obrigado, vereador. Vamos quebrar o regimento hoje, vereador Rafael. Muito boa noite, vereadores, presidente, quem nos acompanha em casa pela internet, meu amigo Juarez, muito boa noite. Boa noite. Meu amigo, eu queria te fazer algumas perguntas, assim, bem diretas. não sobre progestão, nada sobre o que você falou aí, eu queria te perguntar sobre como é que está o repasse do vereador David, até fez uma solicitação, né, saber como é que estavam os repasses, né, do patronal e do laboral do ano de 2020, do município, do ente, né, para o fundo de previdência. Eu queria saber como é que está. Se está em dia, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Eu queria saber, essa primeira, essa pergunta, a questão atuarial do RPPS, né, do Prévio Valença, como é que está a questão atuarial, se teve esse ano, né, um cálculo atuarial, se teve, ou se foi só em 2019, quanto custou, né, esse cálculo. Queria ver também a questão da avaliação, né, do indicador da situação previdenciária, até se der uma folha aqui, a gente vê que a gente teve os índices aqui anteriormente, né, do ano de 2019, as notas A, B, C e D, né, como fala lá no índice, em 2018 foi 0,72, em 2019, 0,83, e agora com as, né, faltas de repasse, essas coisas, o índice está D, 0,64, né, queria também saber sobre isso. Queria fazer uma colocação sobre a implantação do Progestão. Fazer aqui uma observação, Progestão só pode ser implantado se os repasses estiverem em dia. Se estiverem, né, só pode ser implantado. Outra coisa, tem que ter a norma CPA 20, né, já que o Instituto de Previdência ultrapassou os 40 milhões de dinheiro em caixa. Então, também é para ver isso, né, se tem alguém lá com CPA 20, baseado na lei 9.717. Artigo 8º. Vereador, vamos por parte. Vamos lá. O cálculo atuarial, por exemplo, foi feito do exercício de 2020, ano base de 2019. Nesse cálculo atuarial, o custo dele foi de 6 mil reais. E nesse cálculo atuarial, ele apresentou um déficit atuarial de 436 milhões. Desse 436 milhões, foi identificado que, no exercício de 2019, base 18, exercício 18, base 17, os cálculos atuariais, eles foram feitos de forma errada. E eu acho que, numa oportunidade, eu cheguei a comentar isso com vossa senhoria, que o cálculo tinha sido feito de forma errada, porque o atuário, na época, ele não considerou os ATS, ele considerou só o salário base. Se você, no cálculo atuarial, você considerar só o salário base, com certeza o déficit atuarial vai dar infinitamente menor. Nessa avaliação, agora, do exercício 2020, o atuário me liga e me pergunta se o senhor Jareis, o prefeito deu um aumento de 38% para os servidores? Eu falei, nunca. Porque, olha só, o cálculo atuarial está dando um déficit de 436 milhões. Eu falei, olha só, verifica o exercício 19, base 18, exercício 18, base 17, você vai perceber que o atuário da época não considerou os ATS, ele considerou só o salário base. E apresentou um déficit, tem uma situação ali até com superávit que foi absurda, que não existe isso. Eu, na avaliação atuarial, você tem várias premissas que analisa, você tem a tábua de mortalidade, você tem dados estatísticos, você tem que ter uma base de cálculo totalmente atualizado, coisa que a gente vem trabalhando direto na prefeitura para manter essa base de cálculo atualizada, porque a gente já vai ter que começar a pensar por quem estiver no executivo, já no exercício 2021, base 2020. Então, isso tudo prejudicou, sobre a maneira, essa avaliação atuarial, a ponto de você ter uma, um repasse, uma alíquota patronal para o exercício de 2021, a partir de janeiro, de 11 mais 13,61. Então, vai ser 24,61 a parte patronal. Eu não sei se isso daí responde a sua pergunta com relação à avaliação atuarial, porque a avaliação atuarial é uma coisa que tem que ser feita com muito critério, porque, inclusive, ela vai orientar todo um posicionamento com relação até ao próprio ministério, e você tem que ter um plano de custeio através de um decreto assinado pelo prefeito para ver se ele está de acordo ou não com aquela avaliação e se tem condição de pagar. É bem verdade que esse cálculo atuarial pode ser revisto até o final do ano, dependendo de como a coisa for conduzida. Eu imprimi aqui no Cade Preve, no demonstrativo, o ano de 2021, o cálculo era de, a alíquota era de 9,32 naquele plano de amortização, 9,32, mais 13, então, não sei se isso está valendo, não sei se realmente... Não, não. A alíquota para 2021, isso que eu falei, entendeu? A alíquota futura, então, não sei se realmente, quando eu perguntei do cálculo atuarial, eu quis dizer o seguinte, a gente precisa realmente ter um cálculo atuarial, eu acho assim que um... Mesmo que gaste um pouquinho mais, eu perguntei o valor por causa disso, a Caixa Econômica Federal tem um setor que cuida disso, cuida de regimes de previdência social, que vão dar realmente dados reais porque a gente ouve isso já há algum tempo, que, olha, ali não foi feito isso, aqui foi feito errado, então, a gente realmente não sabe quem fez errado, então, o ideal é que fosse feito pela equipe da Caixa Econômica, uma empresa realmente com know-how para isso, que a gente tivesse, assim, muita transparência nas informações, a minha sugestão, e a parte do cálculo atuarial é essa, foi feita em 2020 com base em 2019. Deixa eu responder a sua pergunta com relação aos 9,32 que você falou. 2020 era 6,63, e 2021, 9,32, foi o cálculo atuarial feito no exercício 2019, base 18, que foi o decreto assinado pelo prefeito em 31 de janeiro, que era um plano de custeio necessário para ser enviado ao Ministério da Economia, o que está valendo hoje é o cálculo atuarial desenvolvido com essa alíquota de 6,63 para 2020, que hoje a patronal é 11 mais 6,63, com mais a partir de 2021, que vai ser de 11 mais 13,61. Esse é o repasse da parte patronal a partir de janeiro de 2021. Então não é nem 9,32. Não, não. 9,32 foi um decreto assinado em janeiro de 2019 pelo prefeito. Maior ainda, né? Que bom. Não, menor. O de agora é maior. Sim. Então, os repasses que eu perguntei, os repasses estão em dias? Olha só, os repasses, o prefeito vem conduzindo eles com muito critério. Eu passei para vocês aí uma planilha e essa planilha eu estou vendo aqui que eles fizeram lá de forma consolidada. Eu vou providenciar uma nova que vem mês a mês o que é patronal e o que é laboral. A parte patronal até março de 2020 foi repassada. A parte patronal. A laboral. Não, não. A patronal. A patronal. A patronal até março de 2020. Por quê? Tinha a prerrogativa de pedir à Câmara que suspendesse ou não essas parcelas. E o prefeito agora ele já começa a fazer os repasses da parte patronal. A parte laboral está perfeita. Tem um saldo pequeno de 300 mil do mês de agosto que já está sendo repassado agora com o FPM me parece de agora que vem em 2020. Eu queria saber você tem os comprovantes disso? Sim. Tem? Sim. Está aí ou não? Não, aqui não. Mas eu posso providenciar isso para você. Por favor. Porque isso é feito direto na Caixa Econômica. A Caixa Econômica só me informa no extrato repasse. Mas eu posso encaminhar para você. Aqui. vou te fazer uma pergunta direta também. Você achou desnecessário trazer esses comprovantes? Sim. Achou desnecessário? Achei. Olha só. O DIP é... Presidente, como é que é o regimento? Vira um debate, um bate... O vereador não tem um tempo e não tem réplica. O regimento não consta réplica. Em respeito ao nosso convidado, regimentalmente, o vereador Marquinhos só tem três minutos. O senhor fez a pergunta. Aí a gente tem que avaliar. Eu vou pedir gentilmente, vereador, em respeito a esse... Não está certo, presidente. Que tem tentado o seu máximo democrático para o senhor sintetizar que o vereador Salsinho... Não, eu fiz... Olha só. É porque eu fiz várias perguntas. Ele só respondeu a do cálculo atuarial. Então, a gente está entrando no DIPR aqui. Então, a gente... Olha só. O DIPR impresso, ele só diz que tem repasse até novembro e dezembro. Está impresso no site do Cade Preve. Sim. Até novembro e dezembro de 2019. Isso não foi enviado ao Ministério da Economia, mas foi enviado diretamente ao Tribunal de Contas pelo SIGIFIS, porque havia essa dúvida com relação à alíquota do laboral, se seria de 11 ou 14. Então, até por recomendação, nós fomos orientados a enviar para o Tribunal de Contas e numa data futura ao Ministério da Economia. Eu acharia... A tendência hoje que tem a nível de extrato previdenciário é o DIPR. É, eu achava, assim, importante, Juarez, trazer essas informações, porque o CRP vence agora 26... Todo... O CRP de todos os RPPS vão ser prorrogados até 31 de dezembro. É, eu ia dizer isso por causa da pandemia, mas não quer dizer que as coisas estão corretas, né? É importante que você trouxesse esses demonstrativos. Eu vou te pedir, por favor, para você previdenciar, se você puder enviar para mim amanhã os comprovantes do patronal até março, como você afirma, e os do laboral até agosto. Laboral até agosto, que eu anotei aqui. Eu gostaria desses comprovantes, tá? Por favor. Eu também pesquisei no DAIR, né? Que é o Demonstrativo de Aplicações de Investimentos. Hoje o Instituto tem 60 milhões, você mandou aqui na planilha. Eu vi... Vereador, pedi novamente a compreensão de Vossa Excelência. Eu vou encerrar, vereador Rafael. Obrigado, vereador. É só isso. Eu vou querer, por favor, esses comprovantes, meu amigo, tá? Por favor, amanhã eu passo lá, ou você manda entregar, eu prefiro até passar lá, é melhor. Te mando por e-mail. Te mando. Por e-mail? Sim. Eu vou te passar o e-mail depois aqui. Sim. Então, muito obrigado, tá? Pelas perguntas, pelas respostas. Muito boa noite. Eu quero, antes de passar para o vereador Celcinho, pedir a compreensão dos novos vereadores. São três minutos, senão vira um debate, e caso algum vereador queira se aprofundar, que chame uma audiência pública, mas, senão, vira um debate, quero pedir a compreensão dos novos vereadores. Próximo vereador, o vereador Celcinho do Bar. Presidente, fala, ó, desde mentalmente não está sendo pela... Sim, não, vereadora, mas... Pela analfabética? Sim, não, mas na sessão passada, o vereador Marquinho, ele solicitou a mesa, por ele ter sido o autor, o vereador Marquinho, o penúltimo da fila. Aí eu pedi aos vereadores, até respeito ao vereador por ter sido, por ter chamado primeiro, e agora eu vou seguir novamente a listagem que é do vereador Celcinho. O vereador Marquinho era o penúltimo, e aí eu pedi aos novos vereadores se importava que o vereador Marquinho fosse o primeiro. Mas é por ordem alfabética ou vai seguir? Está seguindo a inscrição da tribuna. Seguindo a inscrição da tribuna do último sorteio da última sessão? Isso, isso. É o que está aqui, vereadora. Vereador Celcinho... O vereador Celcinho, três minutos. Boa noite, presidente, aos vereadores, assistência, ao Jorês. Jorês, enquanto esse prévio em Valença começou na nossa cidade, você foi o que que trabalhou, se não me engano, de 2009 a 2012, mais ou menos. Então, para quem não sabe, os vereadores que estão aqui hoje, desde quando surgiu esse prévio, vereador Marquinho? Desde quando surgiu o prévio na nossa cidade, sempre foi uma grande bagunça. Nunca os prefeitos tiveram compromisso com o prévio. Nunca tiveram compromisso com os funcionários da prefeitura. Entendeu? Então, você vai acompanhando lá. Enquanto o vereador, o prefeito hoje, o Fernandinho, entrou, todo mundo sabe que a gente, no começo do governo dele, a gente aprovou aqui uma grande dívida que a prefeitura já tinha com o prévio, com as divisões, com as parcelamentos. Isso. Então, eu, como eu já estou aqui desde o ano 2009 até o 2020, hoje, eu sempre vi os representantes do prévio vindo direto nessa casa. Então, eu acredito também que nesse governo do Fernandinho, se veio uma, duas vezes aqui, foi quanto era a outra que estava representando, porque eu até me esqueci o nome dela. A Sônia. A Sônia. E agora o Juarez. Então, eu não vi tantos problemas. Tudo bem agora, por causa dessa pandemia aí, eu tento ouvir, às vezes, estar em atraso, mas eu tenho certeza que o Fernandinho vai tentar, o nosso prefeito vai tentar largar da melhor maneira, porque até o dia de hoje, dos quatro anos, desde quando ele entrou para cá, eu acho que não, se ele veio atrasar, foi agora no final. Isso que eu queria que o nosso representante do breve hoje falasse para nós aqui. Verão do Sônia, só para o que você me citou, posso só falar um minutinho, um segundinho de a parte, é justamente sobre isso que eu questionei, Sônia, se realmente está em dia os repasses, porque se não estiverem, se não estiverem, são oito milhões de reais, mais ou menos, de dívida, ou seja, oito milhões de dívida com RPPS para poder fazer parcelamento. Desse ano. É, eu estou dizendo, por isso que eu pedi, por isso que eu pedi os comprovantes, porque no DI, baseando, nos dados do DIPR. Lá não tem nada de comprovação. Eu pedi os comprovantes por causa disso, porque como não tem os comprovantes, a gente soma os valores e dá mais ou menos oito milhões de uma suposta dívida para a Câmara, a Câmara, ou nós, ou a próxima, que vai ter que aprovar um parcelamento aqui. Você já pensou? Eu não quero participar disso, eu não quero. Eu queria só que você me informasse, se você... Não, pode responder também. Eu queria só que você me informasse quanto a gente chegamos aqui, a gente aprovamos o parcelamento. Qual foi a dívida que veio do governo passado para esse? Então, é isso que eu estou dizendo. Da vez anterior, havia uma dívida. A gente parcelou mais de quatro milhões, lembra? Mais, muito mais. Valor. Então, a gente parcelou para a gente poder tentar equacionar. Sem pandemia. E agora acontece isso novamente, entendeu? Vereadores, eu peço gentilmente. O senhor citou, o vereador já respondeu. Por gentileza, eu sei que acaba sendo chato, mas para que a gente tenha um direcionamento na palavra do diretor da Prev. Por gentileza, a resposta do vereador Celcinho. Olha só, Celcinho, vereador, desculpa. A dificuldade, ela vai existir sempre. É aquilo que eu falei no começo. E pelos prefeitos que passaram, uns tiveram dificuldades maiores e outros tiveram dificuldades menores. Eu não vou fazer juízo de valor sobre A, B ou C. A gente vive um ano de 2020, um ano de muita dificuldade, e isso daí a nível de mundo inteiro, não é só no Brasil. O prefeito Fernandinho Graça, além das dificuldades que ele pegou, e ele ainda teve um agravante pior que foi a questão dos precatórios também. Ele paga, em média, um milhão e trezentos por mês de precatório. E ele vem cumprindo rigorosamente os compromissos que ele assume. Por exemplo, a folha de pagamento, muita gente diz que é obrigação, mas rigorosamente em dia. o PREV, a folha de aposentado e pensionista, rigorosamente em dia. Os investimentos caminhando de forma muito tranquila. Os parcelamentos sendo pagos rigorosamente em dia. Então, se você encontra um pequeno valor que ele, com certeza, não vai deixar para parcelamento, que isso daí é palavras dele, a gente tem que acreditar, considerando todas as dificuldades. Entende? É o meu pensamento. Agora, as portas do PREV, ela está aberta para quem quiser. Tanto para os servidores, para os vereadores, podem ir lá a hora que eles quiserem. E pedir informação a hora que quiserem. Não precisa ser necessariamente no momento desse ou fazer uma convocação para que alguém venha a falar. Eu entendo até que essa casa legislativa ela tem os compromissos dela que são grandes, muito grandes. De você, a parte do legislativo, tocar uma cidade como a de Valença que tem N problemas. Isso é altamente compreensível. Agora, eu manifesto mais uma vez da seguinte maneira, as portas estão abertas, gente. Para qualquer um, seja ele quem for, servidor, vereador, qualquer um, é só chegar lá e perguntar que vai ter a resposta de pronto. Próximo vereador, vereador Pedro Graça. Senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Juarez, amigo de longas datas, companheiro de Banco Nacional, trabalhando junto há muito tempo. Juarez, a gente conhece há bastante tempo, sei da sua seriedade e do seu trabalho. você já esteve na PREV, pela segunda vez, você passou pela PREV, certo? Sim. A PREV Valença Juarez, ela foi criada aqui no governo Vicente, se eu sim estava aqui, eu estava também, e quando foi apresentado esse projeto, ele na teoria, ele é, vamos dizer assim, ele é muito bacana e importante, porque, no entendimento que nós tínhamos, era repassado assim 22%, quando a gente criou a PREV, caiu para 11%. Sim. Não era? Essa era a ideia de economia do município. E a PREV veio ao longo desse tempo, e cada gestão teve a sua dificuldade, e a gente não pode julgar, porque cada um tem as suas, cada ano e cada tempo são situações diferentes. Mas eu sei que a PREV está aí, e você vem à frente dela, e tem quase 50 milhões, eu não sei. 60 milhões. 60 milhões. A gente ouve que, falar que a gente não precisa fazer alguns ajustes, mas, a minha primeira pergunta para você, são duas perguntas. A primeira é a seguinte, a PREV veio para ficar, correto? Sim. Se tivermos seriedade nela, vamos dizer assim, os prefeitos cumprir aquilo que é determinado, fazer os cálculos, mesmo dentro das dificuldades, mesmo dentro daquilo que a gente vai vivendo, mas chegando perto daquilo que é preciso, a PREV vai sobreviver tranquilamente. Tranquilo. Tranquilo. Eu acredito. E o que a minha pergunta para você final é o seguinte, a gestão Fernandinho Graça, a gestão Fernandinho Graça, ela contribuiu para que o PREV melhorasse, tomasse um rumo, porque o PREV é muito importante, que nós falamos da vida de todos os funcionários. É uma grande responsabilidade que foi criada nessa casa, aprovada, e precisa dar certo. E a minha pergunta para você, o governo Fernandinho Graça vem tratando a PREV, como é preciso ser tratada com seriedade, com firmeza, eu queria que você explanasse isso para mim, para nós aqui, a ação do prefeito em cima da PREV. Olha só, vereador, com certeza, o prefeito Fernandinho Graça, ele tem uma preocupação muito grande, não só no aspecto financeiro, como no aspecto de tratamento do servidor também. Ele tem uma linha direta com a gente, onde a preocupação dele maior é de saber como que o servidor está sendo tratado. daquele que vai lá para buscar informações sobre o direito que ele tem para aposentadoria ou para pensão, seja lá o que for, ou até para simulação de tempo. E ele diz para nós o seguinte, peço, recomendo a vocês o seguinte, que tratem o servidor com toda a atenção, com toda a dedicação, o que não puder ser resolvido na hora a nível de resposta, pesquise, e entre em contato, não deixe o servidor sem resposta. Essa é a preocupação dele. Então, pelo fato da gente ter essa linha direta com ele, no momento que a gente precisar de levar um problema para ele, ele está sempre pronto a nos atender. Então, está tranquilo. A parte financeira, há uma preocupação muito grande do Executivo em cima dos cumprimentos, mesmo às vezes que ela está com dificuldade, às vezes que ela está com alguma coisa, mas o prefeito está sempre preocupado com esse tipo de, com essa tipo de ação que é a mais importante? Sim. Olha só, recentemente surgiu um boato com relação aos investimentos. tendo conhecimento de todo mundo que a taxa Selic hoje, ela está em 2%. E o Comitê de Política Monetária se reúne de 45 em 45 dias. E durante esse período, eles trabalham durante dois dias para analisar o Brasil numa conjuntura e no dia seguinte, eles vão definir se a taxa Selic sobe ou se reduz. Quando você tem uma Selic muito alta, o crédito fica caro. Se o crédito fica caro, desestimula o consumo. Desestimulando o consumo, incentiva a poupança. Os investimentos, uma Selic muito alta, ela é propícia para os investimentos de renda fixa, que é o que a gente praticava. Hoje você tem uma Selic baixa. Uma Selic baixa, você tem o crédito barato. Acelera o consumo. E é uma oportunidade para os investimentos aplicarem renda variável. Aí eu pergunto para você o seguinte, renda variável é um investimento que você pode perder tudo da noite para o dia. Sendo um dinheiro de compromisso, com dinheiro de aposentadoria e de pensão, você acha que alguém vai correr o risco de entrar no investimento desse e perder tudo? Então, eu prefiro manter com renda fixa, onde você tem um investimento menor, que, por sinal, até agora, no mês de setembro, durante esse ano todo, nós tivemos uma perda só de 82 mil. O resto dos anos foram uma receita de mais de... Tem aqui. Aproximadamente uns 3, 3,5 a 4 milhões de receita de investimento. Então, está tranquilo. Obrigado, presidente. Juarez, abraço para você e bom te ver aqui, viu, João? É verdadeiro, vereador. Muito bem, Juarez, eu sou o próximo, boa noite, bem-vindo à casa. São tantas coisas técnicas e eu, minha esposa, é servidora e quando você fala em um plano de investimento para o futuro e a gente acaba analisando aqui que nós temos em setembro 428 aposentadorias, 42 pensões, a gente entende que é um investimento a média e a longo prazo. Eu tenho três perguntas para vocês, uma questão mais técnica, e duas técnicas e uma mais de recursos humanos. Durante esses quatro anos que encerra esse meu mandato agora, eu ouvi muitas reclamações do ponto de vista de humanização, do tratamento com o servidor. Não é do meu feitio falar de quem não está que não possa se defender, mas a gente está falando da tua gestão que já está mais de oito meses, não é, Juarez? Não sei quanto tempo você já está. Eu queria saber como é uma autarquia, importante destacar, faz parte da administração pública, mas não é tutelada ao prefeito, embora seja uma indicação do prefeito, mas é uma autarquia municipal. O que que na tua gestão você pode pontuar para a gente no ponto de vista de humanização com o servidor, tendo em vista da mesma forma que nós, políticos eleitos pelo povo, somos pagos pelo cidadão para pagar o nosso salário, hoje a Previa ela só é viável porque os servidores e também a Prefeitura eles cofinanciam isso. Então minha primeira pergunta é em relação à humanização. Na tua gestão, o que você pode me falar de humanização do servidor que às vezes vai ter um não? Porque vocês vêm com as questões técnicas, mas às vezes a forma de você falar o não a forma de você mostrar tecnicamente que o que ele está galgando não é viável naquele momento, às vezes a pessoa vai pegar a justiça, vai para a parte judiciária, mas eu vi muita gente, muita gente reclamando do trato, da forma que foi feita. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, eu vi aqui nas receitas, no exercício físico de fevereiro e março, multa de juros de parcelamento. É um valor ínfimo, né? Correlacionado a 5 milhões, foram 1.956, fevereiro, 1.697 a março. A que se deve essas multas de juros para o parcelamento? Não ficou claro para mim, eu queria que você me explicasse. E a outra pergunta aqui, eu vou pegar uma cola aqui no celular, eu estou vendo aqui o calque e a gente tem aqui como itens a comprovar as obrigações da regularidade quanto a atributos, contribuições previdenciárias, federais e dívida ativa da União, que ainda está com itens a comprovar. Então, eu queria que você me explicasse sobre essa questão do calque, essa questão das multas e, para mim, que é o principal, a humanização do servidor. O que a tua gestão pode falar para a gente como representante popular da questão de humanização do servidor? vereador, é assim, extremamente preocupante quando você pensa em humanização, porque, via de regra, o servidor que procura a prévia, ele está buscando a aposentadoria dele e, via de regra, pessoas de mais idade. Quando eu assumi em 31 de janeiro, que eu reuni a minha equipe, eu pedi que tivesse toda a atenção com o servidor, não importa se fosse, se tivesse uma idade mais avançada ou se fosse mais jovem, que tivesse um tratamento diferenciado, que ele jamais poderia sair dali sem uma resposta. E é como você disse, ainda que a resposta seja negativa, ela tem que saber ser dada. ela não pode ser dada de forma grosseira, como já tive alguns relatos desse, de pessoas que foram lá e foram destratadas. Essa foi a minha preocupação. E hoje, pelo visto, está fluindo, normalmente, eu não tenho tido nenhum problema com relação a isso, porque eu cobro muito isso diariamente. Cada pessoa que adentra no PREV, eu vou lá saber se foi bem recebido, se está tudo certo, se está precisando de alguma coisa. Com relação ao calque, o único item devido ali ao PREV-Valença é o certificado de regularidade previdenciária, que é o último item. Se eu não me engano, é o décimo quarto. Os outros são de responsabilidade da prefeitura. aí eu não saberia te responder qual a pendência para comprovação. E a outra pergunta foi da multa. Olha só. Os parcelamentos, eles são debitados direto no FPM. Essa multa, eu, inclusive, perguntei ao gerente da Caixa Econômica antes de vir para cá e ele falou que ia levantar e da Caixa Econômica, não, do Banco do Brasil, que o FPM é Banco do Brasil. Queria verificar e me informar o porquê dessa multa. Porque se é debitado no FPM, no momento que chega o crédito do FPM, tem que ser debitado. Não pode deixar nem para depois, para o dia seguinte, porque senão vai inserir multa. Então, ele ficou de me dar esse retorno e eu sou só nesses dois meses. Tá bom. Obrigado, Juarez. Saulo, não está? Silvio, David Nogueira. Boa noite, Juarez. Boa noite, vereador. Dizer, inicialmente, que fui, junto com o doutor Saulo, vereador, autor do projeto de resolução que criou a comissão especial de enfrentamento dos assuntos relativos ao breve valença. e, no segundo bienio, passei o bastão da presidência da Comissão Superior do Marquinhos da Saúde, mas acompanho e tento acompanhar de perto a situação do nosso Instituto de Previdência, até pelo fato de ser servidor público. E, Juarez, vou tecer aqui a minha impressão. Acho bacana a intenção de se aderir ao progestão, mas acho que a gente ainda está muito longe, muito longe mesmo, de chegar pelo menos a 10% de condições de ter um projeto de progestão no breve valença. se a gente conseguir olhar por alto aqui quais são o plano de ação para que se tenha um certificado do progestão, a gente vê que a gente ainda está engatinhando, muito longe. A gente não consegue sequer promover um concurso público para a ocupação dos cargos do breve valença. A gente não consegue sequer ter um controle interno do breve valença. O breve valença hoje, na estrutura administrativa, não tem controle interno. E uma das bases do progestão é o controle interno. Eu acho que, assim, falar em governança, e aí, não vou falar que é uma especificidade do breve valença, não, mas a Prefeitura de Valença, ela está muito longe de conceitos de gestão pública moderna, como governança, a contability, complice. Então, gente, a gente precisa botar o pé no chão. Botar o pé no chão porque a gente não está fazendo nem o beabá. Se a gente já quiser, nem fazendo o beabá, começar a querer falar inglês, a gente vai tropeçar. Não sabe nem andar e quer correr. É a impressão que me passa, mas acho digno que se mire isso num futuro. E aí, acho que o prefeito Fernandinho Graça precisa apresentar o plano de trabalho dele para o próximo governo e, realmente, começar a absorver essas ideias para que a gente possa iniciar um processo para que se fale em gestão pública de qualidade, para que se fale em certificações de indicadores, de governança qualificada, porque hoje a gente ainda está num nível muito baixo de gestão e governança para que a gente possa pensar em algo um pouco mais para frente, Jorge. E não acho que isso é por conta de corrupção, nada de má-fé, não. É por falta mesmo de visão estratégica que esse governo não teve, porque foi um governo muito manchado, muito machucado por fatores externos que realmente não contribuíram para essa gestão, para que essa gestão funcionasse da forma como que a gente espera e começar a pensar em indicadores e certificação de qualidade, porque a gente está muito longe disso ainda. Queria aqui, professor, a gente vai ficando para trás, as pessoas já vão falando, mas eu acho que a gente está com uma situação hoje do pré-valência, a gente precisa acender o alerta já amarelo e indo para a luz vermelha. porque hoje a gente não tem mais o CALC, que era uma das das nossas vaidades maiores desse governo e aí por várias outras questões, o professor Afel botou, mas o CRP é uma delas. Eu acho que o CRP não vem porque existe uma dívida muito grande, eu não acredito que esteja em dia o pagamento do pré-valência. O DIPR que a gente observa aqui no Cade Prévio pediu uma informação através de um requerimento legislativo solicitando a comprovação, foi pedida a dilação do prazo, eu estou aguardando, mas eu não acredito que está em dia. Pelo DIPR a gente consegue ver de uma forma ainda muito grosseira, muito superficial, que no mês de janeiro foi recolhido de receita 1 milhão e 489 mil, depois a receita cai e aí em setembro 996 mil. Patronal a mesma coisa, então assim, eu acho que a gente corre o sério risco de terminar o ano com uma dívida de mais de 10 milhões de reais do pré-valência. Espero em Deus que você possa comprovar isso e pelo que você falou existe um comprometimento na palavra do prefeito, eu acredito no prefeito, acredito muito nele e também não vi aqui também, queria que você pontuasse, a receita de arrecadação dos fundos, que também aqui não veio, não sei se eu não consegui enxergar na planilha, mas eu não vejo a receita de arrecadação dos fundos também, que fazem com que possa engordar um pouquinho a situação de receitas do prévio. Eu queria que você falasse um pouco para a gente também sobre a situação daquelas aposentadorias das professoras que foram aposentadas, inclusive na sua gestão e quando eu tive também como diretor de benefício, nós fizemos aquele, nós tivemos, tínhamos aquele entendimento que ele é um entendimento muito fixado na lei municipal de previdência em que as orientadoras pedagógicas tinham o direito de serem aposentadas e contado o tempo delas de sala de aula e isso covardemente foi tirado depois na gestão já do governo Fernandinho Graça pela ex-diretora do PREV e causando aí um transtorno enorme para essas mulheres aposentadas, muitas tiveram que retornar o serviço de forma covarde por falta de um mínimo de briga pelo próprio PREV, porque o Tribunal de Contas a gente sabe, ele é órgão auxiliar e aí o PREV teria que ter brigado por o direito dessas mulheres e não brigou, foi omisso. Outra apontação que eu queria falar por último aqui com relação ao acolhimento, o professor Rafael falou muito bem, a gente tinha muita reclamação hoje esse acolhimento das licenças médicas que estão sendo feitas pela Prefeitura e eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa transição das licenças que estão sendo feitas na Prefeitura, como que vocês estão supervisionando isso e dizer também sobre uma dica que eu queria deixar aqui para que tentasse melhorar a sensibilidade com relação às servidoras que estão em fase de aposentação que precisam da sua licença-prêmio e muitas delas estão perdendo a licença-prêmio porque não está existindo uma conversação entre a Secretaria de Educação e o PREV Valença para que essas mulheres que já estejam em fase de aposentação tirem as suas licenças, as suas férias e já emendem direto na aposentadoria. Tem vindo reclamações aqui que a pessoa precisa se humilhar para tirar a licença-prêmio que é direito dela e muitas dessas mulheres já cansadas do trabalho, da vida toda prestada de serviço ao município desistem de tirar sua licença-prêmio por conta dessa situação e que não há uma comunicação mais ativa e eficiente entre o PREV e a Secretaria de Educação para que elas tirem as suas licenças e depois emendem na aposentadoria. No mais, me coloco à disposição também para ser parceiro do PREV falo de forma tranquila porque sei que as críticas elas precisam ser absorvidas para melhoramento e não para demérito de ninguém. Acho que você é um guerreiro, um homem destemido, um homem muito abnegado por estar assumindo aquela função lá e acho que tem muito serviço para fazer lá. Obrigado. Vereador, respondendo às suas perguntas, vamos por etapa, progestão, por exemplo. A progestão ela é facultativa, você adere se você quiser. Quando pensou se desenvolver um projeto de progestão, porque no PREV Valença você tem dois patrocinadores, você tem a prefeitura e você tem a câmara. O fato de você começar a trabalhar um projeto que vai desenvolver vários grupos de trabalho, não significa que é uma coisa que vai ser resolvida da noite para o dia. Agora, tem que ter o início, é preciso ter o início, porque isso é uma cobrança que o Ministério da Economia vai fazer no futuro, embora ele tenha dado esse prazo aí facultando você de aderir ou não. E eu estive exatamente conversando com o prefeito sobre isso. E ele disse para mim, olha aí, vai trabalhando o projeto, ver o que pode ser desenvolvido no momento oportuno, a gente vai reunir os grupos interessados para saber como é que a gente vai trabalhar todas essas governanças, controle interno, autarquia, tudo. Então, vereador, progestão é, vamos dizer assim, é uma coisa muito embrionária ainda. Está no começo, é uma coisa que no futuro pode se desenvolver ou não. mas a gente tem que dar o pontapé inicial. Nós não podemos continuar do jeito que está só o prévio valença na condição de repassa ou não repassa, aplica ou não aplica, aposenta ou não aposenta. O prévio valença não pode se resumir só a isso. Ele tem que se desenvolver até para benefício do próprio servidor. Você já foi diretor daquela casa e você sabe as dificuldades que se enfrentam. Então, a outra pergunta, o outro comentário que você fez foi sobre a questão dos investimentos. O rendimento dos investimentos, se você olhar na planilha, são esses que estão aí em investimento. Isso daí foram os rendimentos. O valor aplicado e o resultado do investimento logo ao lado. Não, eu não perguntei de investimento, não, eu perguntei na questão das receitas, é os repasses mesmo aqui, servidor. Aí você tem aqui o primeiro em janeiro. Servidor, eu assumi o compromisso com o Marquinho. Isso, existe um requerimento meu também, legislativo, que já está até no prazo. Vou fornecer para vocês dois. Isso, a discrepância é muito grande. Quando você sai de janeiro, a gente vê que existe um déficit gritante. E outra coisa, pedir também para que se faça a alimentação do DIPR, porque a gente faz controle externo pelo DIPR. É isso aí. Vereador David, como, só em consideração, vereador, eu gostaria que constasse em ata, por favor, tá, presidente Rafael, porque essa informação é importantíssima, Joalim, justamente por causa disso, o DIPR é a nossa fonte de transparência. o DIPR atende o anseio de vocês? Não, não, eu gostaria dos comprovantes e depósitos como ficou consignado, para ficar consignado em ata. O DIPR enviado para o Ministério da Economia, não sei. Eu estou tentando para o vante. O DIPR é... Tem que ser feito. Eu gostaria, por favor, que está ficando no debate. Eu não usei meu tempo regimentalmente, eu sou a última a falar. Cada um já teve seu tempo para falar. Regimentalmente, eu gostaria que fosse respeitado. eu não usei meu tempo de fala ainda. O nobre Juarez sabe da responsabilidade dele, o que ele tinha que trazer ou não. Então, vamos prosseguir a sessão assim, por favor. Cada vereador já usou, ele responde. Vamos prosseguir, por favor, presidente. Vereadores, endosso novamente, peço a compreensão dos senhores. Eu sei que é um assunto que carece de um debate mais profundo, mas hoje ele está usando o expediente para poder falar do convite. E caso ocorra uma necessidade de uma audiência pública, de um debate mais aprofundado, peço muita compreensão dos senhores em relação a isso. Vereadora Fabiane, a título de informações, está entrando de licença maternidade hoje, porque acabou de nascer a neném dela, então, ela com certeza, ela não vai estar. Pois, então, quero desejar toda a felicidade para a Ana Luíza, a neném da vereadora Fabiane, que nasceu hoje, no dia 15. Então, eu não estou justificando, mas estou informando que a vereadora entrou de licença maternidade a partir do dia de hoje. Deixando a temperatura mais amena, eu passo para o vereador Marcelo de Santo Isabel. Boa noite a todos, presidente. Na verdade, eu não tenho perguntas, três perguntas que eu iria fazer, os vereadores já fizeram, como bem dito a vereadora Michele, bem dito, por sinal, os vereadores que queiram questionar alguma coisa, faz por requerimento, não é? Esse é o meu entendimento. Mas, Juarez, é um prazer ter você aqui nessa casa, um amigo, um parceiro do passado, do presente, e eu tenho certeza que o PREV precisar dessa casa, a gente está aí junto, disposto para resolver da melhor maneira possível, com toda a transparência, e com toda a competência que vocês têm lá, e principalmente da sua pessoa que eu conheço profissionalmente. Boa sorte aí à frente desse timão e uma boa navegação. Boa noite. Obrigado, vereador, e levo o meu abraço aos exabelenses. Por última, mas não menos importante, para usar regimentalmente o tempo que lhe caber mais inicialmente por três minutos, vereadora Michele. Queria dar boa noite ao Juarez. Boa noite, vereadora. Dizer do meu respeito, sempre, dizer que eu acho que você é um guerreiro também, sempre respeitei, sei do seu conhecimento, seu profissional, mas como toda a responsabilidade que o senhor assumiu vem com o ônus de tal. E não vou deixar de furtar da minha responsabilidade também de vereadora e de ter que cobrar, obviamente, de vossa excelência que assumiu esse compromisso com o prefeito, enfim, que é uma autoridade, de dizer que eu tenho que discordar, Juarez, das suas informações que foram repassadas aqui pela casa, primeiro, para já de antemão dizer que toda vez que o senhor vier aqui à casa, que mandasse as informações com antecedência e com respeito que a casa merece, e trouxesse, sim, as informações informações que são pertinentes à sua pasta, ao PREV, para a gente, para o senhor não, depois falar que vai trazer amanhã, como disse, que eu acho uma falta de respeito com a gente aqui que está trabalhando e que precisa. Segundo, eu queria informar e dizer que os repasses, eles têm um valor de 4 milhões, 675, uns quebradinhos, que deveriam estar sendo feitos para a patronal e um valor de 4 milhões, 675 mil, totalizando 9 milhões, 350 e outros quebradinhos, vereadores, todo mês do PREV Valença. E deveria ter sido isso, eu estou falando do valor de janeiro, que é o de 2019, que foi informado informações que deveriam ter sido bimestrais no CADPREV Web Valença. Perdão, CADPREV Web da internet, do Ministério Público, que deveria estar sendo informado e não estar sendo informado. Isso é de que ano, vereadora? 2019. 2019, eu não estava lá, vereadora. Não, sim. eu não estava lá. Mas o senhor deve ter conhecimento, porque o senhor assumiu. está lá para qualquer cidadão e cidadã que queira ver. Então, esses são os repassos que deveriam estar sendo feitos e que não estão sendo feitos. E gostaria de pedir também para a vossa excelência, já que a vossa excelência trouxe e que também constasse em ata, presidente, no exercício, que o senhor, que o senhor, por favor, assinasse esses documentos que vossa excelência trouxe. Sem problema, sem problema. E com a responsabilidade da lei, que o senhor assinasse e endossasse as suas palavras aqui, dizendo que está tudo em dia, porque se vossa excelência está dizendo, então assine e diga que está em dia. porque as informações que eu tenho e que estão no site é que não está em dia o repasse das servidoras e servidores do município, não está em dia, não estava em dia até três meses atrás, vereador Marquinho. Por isso que não foi trazido para essa casa os recibos que vossa excelência diz ter e que não foram tragos. Vereador... E aí, só completar, querido, você vai ter o tempo de resposta que eu aguardo ansiosamente. E mais, o que o vereador que me antecedeu brilhantemente disse, que ele tem conhecimento de causa para isso, as receitas de arrecadações dos fundos, o senhor também não trouxe, para dizer para a gente aqui, para os nobres vereadores que aqui estão, o senhor também não soube informar. Então, assim, eu fico pensando, quando um vereador, meu amigo, que eu tenho tanto respeito igual ao vereador Marquinho, e todos nós aqui, e mais os cidadãos que estão acompanhando pela internet, e mais o vereador Marcelo, e todos os outros que estão aqui, a gente para o nosso tempo, para vir aqui recebê-lo, com toda a honra que o senhor faz juiz. Igual o senhor disse, vocês estão de portas abertas, PPP, o vereador que me antecedeu fez um requerimento pedindo os demonstrativos dos repasses que o senhor mandasse aqui para essa casa, e eu pedi a ele, que é um amigo, que assim que o senhor mandasse para cá, o senhor pediu dilação de prazo, veio aqui, não trouxe os recibos, o vereador Marquinho te convidou, veio aqui, o senhor não mandou, não trouxe, trouxe isso aqui que eu vou pedir porque é da minha competência, que com chinhata, que assine com os rigores da lei, vou pedir mais um tempinho que o senhor concedeu democraticamente para todos os colegas, então eu fico pensando o seguinte, nós somos o que aqui dentro como os fiscalizadores da lei, vereador Marquinho, se ele é uma autoridade, é uma autarquia, mas é uma autoridade, vem aqui nessa casa de leis, que é a casa do povo, para poder prestar esclarecimento, professor Rafael, presidente, e não traz um documento para comprovar o que ele está dizendo e depois a gente tem que mandar requerimento para lá, que eles pedem dilação de prazo, vereador Marquinho, e dilação de prazo, e dilação de prazo, e a gente fica sem resposta, como que nós vamos prestar esclarecimento para a população? Como que nós vamos dizer realmente que o prefeito municipal está cumprindo com o dever dele, como todos os novos colegas disseram? E eu queria também dizer, mas eu quero fazer mais uma pergunta com todo o respeito que eu tenho a você, Juarez, ao senhor, perdão, a respeito das servidoras que entraram na justiça, que não é da sua época, mas provavelmente você que está tendo que responder, porque foi a Sônia, que também não veio aqui, foi convocado e não veio, agradeço então a sua presença, que teve um pouco mais de respeito pela nossa casa e veio aqui, os valores estão sendo pagos às servidoras que entraram na justiça, eu tenho conhecimento de dois, de duas servidoras que entraram na justiça com valores altos, se está sendo pago ou não, com que dinheiro? Imperador, eu tenho que saber quais são as servidoras para poder te responder. Ah, tem que saber os nomes. Sim. Você não sabe me dizer se tem processo judicial? Não, tem processo judicial e que a gente está pagando sob determinação do juiz. Ah, sim. Não tem como a gente sair fora. E eu não vou deixar de cumprir uma determinação judicial. Certo. Isso está sendo pago. Tá. E aí, presidente, eu queria também consignar que o senhor Juarez, então, acho que o Marcinho vira do Marquinhos me perdoe, eu acho que o senhor deixou também em ata consignado que ele mande para cá na próxima sessão. Especificamente são os comprovantes de depósito. Perfeito. Já que não está no DIPR, é os comprovantes de depósito. Isso que eu quero. Muito obrigada, então. Acho que eu já encerrei, né, presidente? Não trouxe comprovante, não trouxe nada, veio aqui brincar com a nossa cara, chamar a gente de bobo. Você me permite? Desculpe, mas a impressão que eu tenho é essa. Você me desculpe também. A sua impressão está equivocada. Porque todas as vezes que eu achar que for convocado para vir a essa casa, eu virei até em respeito aos vereadores. Eu agradeço, mas traga os comprovantes daquilo que você está dizendo, por favor. Só que, vereadora, tudo que eu te informei, tudo que está escrito aí, está no sigifis no TCE. Eu não sou, eu não sou louco, eu não sou louco de colocar umas informações dessa que não sejam verdadeiras. Eu não seria idiota a esse ponto. Tá? Outro detalhe, o que me cabe de dar comprovante, a partir do momento que eu tenho todas as informações no DIPR, para mim, são comprovantes. Vocês não tiveram a liberdade de acessar o Cade Prev para ver se o DIPR está informado ou não? Gente, então, no momento, a hora que foi informado, vocês acessem o Cade Prev que vocês vão ver. Agora, falar que eu vim aqui para fazer vocês de bobo, e agora, vereadora, deixa eu concluir, por favor. Pois não. com todo o respeito que a senhora me merece, não pelo fato de ser vereadora, mas por ser uma pessoa distinta, eu não vim aqui para fazer ninguém de bobo, não. Se eu quisesse fazer, vereadora, se eu quisesse fazer alguém de bobo, eu arrumaria um atestado para não vir a esta casa. E não foi isso que eu fiz. Traga os comprovantes, então, por favor. Eu estou aqui para prestar todas as informações. E se a senhora insiste em falar que isso daí não é verdade, aqui vai para o DIPR, tá? Então... Vereador, me perdoa, desculpa. Só para constar, essas palavras são minhas, tá? No vereador Marquinhos, não tem nada. Não, não, mas ele é envolvido. Ele é envolvido. Muito obrigada. Diretor, o senhor já respondeu todos os vereadores aqui presentes. Vereador Saulo, você não... Só um minuto. Eu dou três minutos para as suas considerações finais, para que nós possamos dar andamento. Antes de eu partir para as minhas... Só pela ordem, Joarese, eu só queria... Eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu não cheguei a um momento onde eu não vi a explanação do Joarese, mas reitero aqui, quero deixar consignado aqui, consignado em ata, da competência, da seriedade e da responsabilidade que esse cidadão valenciano tem. de ser uma pessoa íntegra, correta e que conhece a causa em qual está atuando. Só isso que eu gostaria de dizer. Não tenho pergunta, mas o conheço, Joarese, e sei da sua competência. Suas considerações finais, diretor? Vereador Saulo, obrigado pelas suas palavras. Eu, há uns anos atrás, eu trabalhava no Rio e não tive a oportunidade de te parabenizar pela sua gestão, a presidência dessa casa no bienio 1718, pelo sucesso que você teve, pelo repasse que você fez para a prefeitura, um valor de R$ 2,6 milhões, junto com os seus pares, evidentemente, porque houve a contribuição de todos, mas a sua responsabilidade à frente como presidente e hoje tendo a mesma postura, o Fábio Antônio também, que acho que é um motivo de orgulho para todos nós valencianos. Eu acho que essa casa ela zela muito pelos valencianos. É bem verdade que em determinados momentos existe uma divergência. A divergência ela é válida desde que haja respeito entre ambas as partes. E eu me sinto assim na condição de orgulhoso de poder estar aqui para poder passar essas informações. Ainda que não atenda do jeito que queriam, mas cumpri com a minha parte e vou cumprir para trazer todas as informações. Eu tenho um compromisso com o prefeito, e ele é muito preocupado com relação a isso. Eu poderia citar situações que não me caberia. Seria um constrangimento muito grande eu falar de coisas passadas que não me cabem. Então, eu prefiro manter o respeito, o carinho, a dedicação e aquilo que eu falei todas as vezes que for convocado, estarei aqui presente para dar informação e as portas do prévio vão estar abertas para o momento que quiserem. Peço a vocês compreensão porque o ano de 2020 é um ano atípico, não só para a Valença, mas para o mundo inteiro. A gente não sabe no exercício de 2021 quem vai ser o prefeito e quais as dificuldades que ele provavelmente vai enfrentar. Será que essa pandemia vai ter um fim? Será que vão ser coisas piores? A nossa economia é instável do jeito que está? Gente, no mais, eu agradeço, vereadora, todo o meu respeito a você, David, Celsin, Marcelo, Pedro, Saulo, um abraço grande ao Marquinho, ao Rafael, vamos juntos. Encerramos, então, obrigado, senhor secretário, senhor diretor da Previvalença, e vamos agora para o ofício e correspondências, no qual eu queria pedir o nome do vereador Pedro Graça para me ajudar aqui na leitura. Então, tá bom, vamos lá, presidente. Obrigado, vereador. Vamos agora para a leitura dos ofícios que foram lidos. Ofício 53 da Procuradoria Geral do Município, informação acerca do nome e matrícula do servidor desta casa responsável pela coleta dos documentos dos interessados no cartão de isenção do morador destinado aos proprietários ou locatários de imóveis residenciais que não têm o garagem e moram nas áreas demarcadas. Excelentíssimo senhor presidente, veio perante vossa excelência solicitar informações acerca do nome e matrícula do servidor desta casa responsável pela coleta dos documentos dos interessados no cartão de isenção do morador destinado aos proprietários ou locatários de imóveis residenciais que não têm a garagem e moram nas áreas demarcadas pelo rotativo conforme preconiza o parágrafo primeiro artigo 23 do decreto 191 de 2018 redação dada pelo decreto 71 bem como os motivos certo de ser atendida o presidente solicita urgência com resposta no prazo de 72 horas em virtude do prazo exigido pela resposta do órgão ministerial Jaqueline Magalhães procuradora do município tem também uma resposta da secretária de administração ao vereador Marcelo de Santa Isabel no que diz respeito à disponibilização de escrituração de reclamações ou sugestões para subprefeituras informando que tal sugestão já foi acatada já tendo ensino encaminhado os livros conforme verificas na circular número 20 da secretaria de administração as cópias dos ofícios serão encaminhadas aos respectivos vereadores leitura dos projetos nobre colega vereador expediente por gentileza vereador Silvio Graça não está então não vou ler o projeto de resolução dele nem o 1 2 3 vamos aqui do parecer em conjunto da comissão de constituição justiça e redação e da comissão de serviços públicos que altera a lei complementar 1 9 e 6 de 27 de abril que dispõe sobre a revisão do plano diretor participativo os vereadores foram o relator foi o David Nogueira e os membros foram o Saulo Correia e a Michele Cabral e o professor Rafael e o Marquinho da Saúde o voto é pela regular tramitação do presente projeto de lei sugerindo sua aprovação pelo plenário nessa casa legislativa sala das comissões 8 de outubro vereador David Nogueira primeira discussão vai ser no dia 20 de outubro de 2020 leitura dos requerimentos moção de pesar o vereador Saulo Correia em conformidade com o regimento interno dispensada as formalidades regimentais moção de pesar pelo falecimento de Flávia Mello ocorrido no dia 14 de outubro do corrente ano nesta comarca de Valença neste momento os familiares e amigos sofrem o passamento de Flávia Mello cidadã de caráter ilibado que deixa como legado uma trajetória marcada por sua dedicação incondicional a família e amigos marcada pela sua generosidade bondade e acima de tudo pela sua fé disse-lhe Jesus a sua ressurreição é a vida quem crê em mim e que esteja morto viverá e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá a sua ida nos entristece aos seus familiares amigos e conhecidos que conviveram com o seu modelo de vida exemplo sem ter profunda falta e deixaram com o seu partido e nós vereadores da Câmara de Valença não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com voto de pesar a moção de pesar foi aprovada por unanimidade e encaminhada às mãos da família a quem esta Câmara expressa as mais sinceras condolências Valença 15 de outubro vereador Saulo Correia vereador pela ordem eu queria aqui me solidarizar e ombrear a família dona Vera o seu Silvio o Felipe seu irmão e principalmente sua filhinha cariosamente chamada Manu deixou uma filha de 13 anos de idade e é uma coisa assim que nos choca muito essa morte repentina que nos faz avaliarmos a nossa vida de darmos a devida importância o que realmente é valoroso nessa vida de estarmos fazendo a coisa do bem estarmos perto da nossa família e ver que a vida é muito efêmera então eu deixo então eu deixo aqui meus sentimentos a todos da família hoje foi um dia de comoção muito grande com a Flávia minha contemporânea fizemos catecismo e crisma juntos uma pessoa do bem oficial de justiça da nossa cidade uma servidora exemplar e que deixa uma filhinha de 13 aninhos uma tristeza muito grande para os seus pais para o seu irmão Felipe e a gente só pede a Deus para que possa dar força consolo e muita fé e que a gente tem certeza que todos nós iremos um dia chegar ao nosso fim mas quando acontece uma coisa assim tão repentina tão drástica a gente vê que a vida é muito complicada enfim eu deixo meus sentimentos aqui as famílias e meus sinceros pesados Obrigado vereador Presidente pela ordem eu queria externar também as minhas condolências da família da Flávia oficial de justiça dizer que toda a advocacia de Valença também sentiu a perda da Flávia a passagem dela era oficial de justiça e atuou de forma muito peculiar no exercício da função dela no trato com os advogados então desejar aí todos os sentimentos e dizer e dizer da nossa consternação com essa passagem dela tão brutal de uma forma tão inexplicável como ocorreu Deus selecionou ela para um lugar muito melhor e a gente tem certeza que da onde estiver vai estar emanando energias positivas para todos que estão aqui com certeza vereador está acatada a moção de pesar moção de aplausos o vereador com assento nessa casa legislativa no uso da atribuição que lhe confere o artigo 146 requer que seja considerada aos anais dessa casa moção de aplausos com votos de congratulações da senhora Mara Lúcia Marques de Medeiros Oliveira secretária de assistência social pelo excelente excepcional trabalho à frente da secretaria de assistência social se faz necessária essa homenagem em razão do brilhante trabalho realizado à frente de uma das secretarias mais importantes do nosso município visto que diante das maiores dificuldades nossa secretária não esmorece de nenhuma forma trilhando firme e inteligentemente os desafios que surgem assim tornamos públicos o nosso reconhecimento e agradecimento pelo seu trabalho ações que merecem aplausos fervorosos e duradouros sala das sessões 14 de outubro vereador professor Rafael para fazer um breve comentário a Mara é secretária de assistência social mas servidora pública da área de educação há mais de 28 anos no município você vereador Pedro já foi gestor vereador David também você assumir uma pasta em qualquer dos cenários no Brasil já é um desafio muito grande ainda mais salsinho você assumir uma pasta de assistência social no meio da maior crise de saúde pública da história moderna do mundo e você lidar com pessoas e vulnerabilidade a questão do auxílio emergencial para mais 17 mil valencianos não é uma tarefa fácil não sei se nós estaríamos preparados e a Mara com muita humanidade agora eu tenho acompanhado de frente ela carece todas as nossas honrarias eu não poderia deixar de externar a minha homenagem a ela extensiva a todos os funcionários da Secretaria de Assistência Social de Valença que como toda gestão pública tem erros e acertos mas nunca omissão e falta de trabalho então Mara eu quero estender para você para todos os seus funcionários pela coragem em ter pego uma secretaria extremamente delicada eu já fui gestor de uma pasta no município vizinho com mais de 80 funcionários um orçamento público de mais de um milhão de reais e a gente sabe como é difícil imagina você pegar uma cidade tão gigantesca quanto Valença ainda mais numa pandemia então Mara está aqui para você e para toda a sua equipe parabéns minhas referências a vocês requerimento do professor Rafael enquanto sem discussão não tem quem quer discutir aprovado requerimento 241 do vereador professor Rafael o vereador professor Rafael requer uma moção de aplausos com votos de congratulações a senhora Marina de Souza pelos trabalhos e títulos em sua vida profissional pela conquista internacional da Miss Mundo Plus Size 2019 esta merecida homenagem faz em relação do brilhante trabalho e títulos conquistados principalmente pela conquista internacional de Miss Mundo Plus Size sendo merecida homenageada por levar através do seu nome reconhecimento da cultura e profissionalidade de nossa região para todo mundo sala de sessões 15 de outubro vereador professor Rafael o requerimento está em discussão não há quem queira discutir ele está em votação aprovado eu queria pedir ao expediente como é uma excepcionalidade se os documentos da vereadora Fabiane estiverem em mãos quero pedir autorização a todos porque se não fosse o nascimento da filhinha dela ela estava aqui então eu quero abrir uma procedência para a leitura dos requerimentos e indicações da vereadora Fabiane no dia do nascimento da filha dela eu vou ler vamos fazer eu quero colocar em votação como presidente interino se vocês concordam que nós possamos dar a legalidade para os requerimentos da vereadora Fabiana que hoje se tornou mamãe e ela não pode estar presente mas eu acho mais que injusto até porque ela vai entrar de licença maternidade até então então provavelmente ela não vai poder estar exercendo o mandato dela para o estado de licença maternidade então para que possamos ler os requerimentos da vereadora Fabiane quero botar em discussão a proposta da mesa requerimento e indicação tudo da vereadora Fabiane como se ela estivesse aqui botar em discussão não tem queira discutir então está acatado pela mesa a leitura dos requerimentos e as indicações da vereadora Fabiane vereadora Fabiane requer ao prefeito municipal e ao secretário de serviços públicos as informações abaixo qual o cronograma de asfaltamento das ruas do município sede e distrito quais as ruas já foram asfaltadas sede e distrito qual o cronograma para as ruas da rua Mário Ezequiel Vila Almeida Bairro do Centro Cordovil José da Silva Bairro Centro Rua A Santa Rita de Castro Rua D Bairro Santa Rita de Castro e qual o valor investido até o momento sala das sessões 15 de outubro vereadora Fabiane o requerimento está em discussão não tem quem queira discutir está em votação aprovada vamos agora para a leitura das indicações vereador David Nogueira fez a indicação 298 indicando ao prefeito municipal a manutenção e limpeza dos bueiros do bairro Espala 2 os munícipes do bairro procurarem este vereador no sentido de cobrar providências para proceder a limpeza e manutenção dos bueiros no local supra pois os mesmos estão exalando forte odor e com grande acúmulo de lixo nota-se também a presença de ratos e baratos já que os mesmos estão entupidos e transbordando sala das sessões 13 de outubro vereador David Nogueira vereador professor Rafael faz a indicação 299 ao prefeito municipal para que viabilize através da secretaria competente a realização da manutenção do sistema de esgoto da rua Nossa Senhora da Penha em frente a casa 830 no bairro Osório referida localidade está sofrendo constantemente com a questão do esgoto pois diversas ocasiões entope e o esgoto volta para a rua criando uma poça de esgoto no meio da via impossibilitando o tráfico de moradores dificultando fortemente a passagem de veículos cabe ressaltar que o poder público com a tentativa de manutenção do mesmo desentupiu a saiuida porém entope recorrentemente deixando ainda a rua em seu estado de origem seus paralelipídos que davam sua forma e sustentação provocando um afundamento no solo que transformou em outro ponto de vazamento de esgoto sala das sessões 14 de outubro vereador professor Rafael vereadora Fabiana indica ao prefeito regularidade na coleta de lixo na localidade de corte de pedra no distrito de conservatório coleta de lixo é feita uma vez a cada 15 dias causando transtorno e desconforto o acúmulo de lixo traz mau cheiro facilita o aparecimento de ratos e baratos além dos cães e gatos a insatisfação também dos proprietários do apousado a serras verdes localizado na rua brigadeiro dias 1750 daquela localidade sala das sessões 15 de outubro vereadora Fabiane vereadora Fabiane também faz a indicação ao prefeito municipal solicitando a recolocação de um profissional dentista para atendimento no consultório de etária instalado no hospital Gustavo Monteiro Júnior em conservatório os moradores vêm a mês sofrendo com a falta de prestação de serviço sala das sessões 15 de outubro vereadora Fabiane peço a presença do vereador Pedro Graça para que possamos ler a sua indicação vereador Pedro Graça pede ao prefeito a colocação de três redutores de velocidade na localidade de Coroas em visita da localidade de Coroas fomos procurados por moradores que relatam tráfego intenso de veículos e velocidade compatível com o local que vem trazendo insegurança e perigos moradores cabe ressaltar que ali residem muitas famílias com idosos e crianças que aumentam ainda mais o risco de acidente sala das sessões 15 de outubro vereador Pedro Graça pedimos a presença do vereador Marquinho da Saúde para que possamos ler a sua indicação vereador Marquinho ainda não adentrou no recinto então vamos passar para o uso da tribuna dos senhores e senhoras vereadores que assim quiserem primeiro vereador vereador Celcinho do Bar o senhor tem 10 minutos para exercer seu direito de tribuna vereador Celcinho semana que vem vereador Pedro Graça vereador Saulo Silvio David Nogueira vereador Pedro eu também não vou fazer uso da palavra vereador Marcelo presidente obrigado presidente então não tem quem use a tribuna do dia de hoje vamos para a ordem do dia mas antes vamos fazer a presença das senhoras e dos senhores vereadores não usei a tribuna mas eu queria parabenizar todos os professores do dia pois hoje é o dia do professor ainda está na ordem do dia mas fica também extensivo a todos os professores e nossos parabéns em especial o vereador Marcelo e esse que vos fala pois nós somos professores só uma parte vereador já que você tocou nessa situação aí nessa data tão importante dia do professor né e isso aí todo mundo deve saber a gente vê aí infelizmente a nossa classe não é tão bem reconhecida no Brasil mas se Deus quiser um dia quando a gente chegar no status aí de um país de primeiro mundo eu tenho certeza que a educação nossa estará num nível assim de excelência e essa visão de certa forma como a gente sabe aí pelo livro de histórias isso foi hoje hoje dia 15 muita gente não sabe isso começou com um decreto né um decreto de Dom Pedro I como imperador né que nesse decreto colocou que todas as cidades lugares lugarejos né deveriam ter se não me engano escolas das primeiras letras foi uma coisa assim e de lá pra cá né essa importância aí os lugarzinhos começaram a a desenvolver isso e esse é um dos motivos né por ser dia 15 de outubro se eu não me engano foi em mil oitocentos e vinte seis vinte e sete vinte e oito por ali né que Dom Pedro executou isso e esse é um dos motivos se eu não me engano hoje também é dia das normalistas né eu acho que também então fica aqui o professor Rafael o nosso nosso nossos sentimentos nossos agradecimentos a essa classe né que embora não tão reconhecida mas é de suma importância né afinal até o nosso presidente começou com uma professora os juízes quem quem tá no mais alto escalão aí começou né com com esse com esse com essa profissional com esse profissional né que a gente que a gente vem vendo aí enfim parabéns pra nós todos aí um grande abraço muito bem lembrado o vereador Sassun também lembrou que nós estamos no mês do outubro rosa da prevenção ao câncer de mama também não podemos deixar eu que levo o nome professor na minha vida pública não poderia deixar de deixar passar em branco vamos então pra chamada das senhoras e dos senhores vereadores na noite de hoje vereador doutor Saulo precisou se ausentar vereador David Nogueira vereadora Fabiana entrou de licença maternidade hoje Fabio Antônio não está vereador Marcelo Marquinho da Saúde vereadora Michele Celsinho do Bar vereador Pedro Graça professor Rafael se faz presente Saulo Silvio eu vou pedir a conferência do quórum pois nós precisamos ter sete vereadores oito vereadores no mínimo porque as nossas temos uma votação maioria simples conseguimos votar mas aquilo que são dois terços nós não conseguimos votar então nós estamos quero pedir o expediente que possa chamar os vereadores aqui pois se não tivermos um número mínimo de oito não conseguimos votar estamos aqui em sete então vamos colocar em discussão o projeto de lei ordinária que precisa de maioria simples que é a revogação da lei municipal 2958 de 11 de maio de 2017 que dispõe sobre a cobrança por tempo paracionado nos estabelecimentos estacionamentos veículos automotores da outras providências a votação nominal é simples eu como autor da lei eu quero pedir aos senhores que acatem a revogação porém que fica a minha indignação do executivo ter pedido para colocar isso em votação e eu já externei na última sessão mas eu quero dizer os poderes são independentes mas harmônicos entre si não cabe o poder executivo normatizar a pauta dessa casa fica a minha indignação mas por ser autor da lei eu peço a derrubada de todos primeira pessoa a votar é o mensagem 19 o meu recomendamento é para catar a revogação é revogação se revoga ou não revoga se aprova vamos lá vereador David pertinente o encaminhamento é para aprovação da revogação você vota a prova quer dizer que você está revogando essa lei vereador David Nogueira vereador Marcelo vereador Michele vereador Celcinho vereador professor Rafael aprova vereador Marquinho da saúde vereador Pedro Graça então está aprovada por unanimidade não temos quórum de oito para os projetos de resolução vou vou botar em primeira discussão a mensagem o projeto de lei ordinária 25 de 2020 do poder executivo que dispõe sobre o conselho municipal de educação e da outras providências a segunda discussão e a votação é para o dia 20 de outubro quero fazer a última chamada vereador Saulo vereador Silvio vereador Fábio Antônio vereador doutor Saulo última chamada aqueles que estão aqui então na ausência desses vereadores nós não temos quórum para votar eu quero encerrar a sessão desejar uma boa noite felia dos professores parabéns novamente a vereadora Fabiane que é a mais nova mamãe de Valença nasceu Ana Luíza que Deus te abençoe a você e toda a sua família declaro encerrada a sessão de novo fique com Deus até terça-feira e a sazão de novo e a sazão de novo e a sazão de novo E aí E aí